Na viagem inaugural do Expresso Leste, desde a estação Estudantes de Mogi das Cruzes até a estação da Luz na capital, o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, José Antônio Cuco Pereira, avaliou a conquista. Durante a entrevista, Cuco citou o tempo em que utilizava esse meio de transporte. Lembrou também de trens que existiam antigamente, como a Vitorina, o Alvorada e o trem de aço. É uma grande conquista para a cidade de Mogi das Cruzes, é uma reivindicação antiga nossa e que hoje nós vemos concretizado esse sonho. Estamos aqui, você veja que está todo mundo alegre e essa é uma viagem histórica para a nossa cidade, porque o Expresso Leste veio e para ficar, não em todos os horários, porque nós temos que ainda construir os nossos viadutos, mas assim que os viadutos estiverem construídos, não tenha dúvida, Mogi está lá interligada com São Paulo pelo nosso Expresso Leste, que é a grande alegria do nosso povo, proporcionar a eles maior comunidade, a todos os trabalhadores que têm que se dirigir à capital a fim de ir lá ganhar o seu veia-pão de cada dia. Com um trem como esse, dá até vontade para São Paulo de trem, não de carro ou de ônibus, né? Olha, eu viajei muito para São Paulo, trabalhei em São Paulo, eu ia de trem, mas no trem de madeira ainda, puxado pela Maria Fumaça, a gente queimava toda a nossa camisa com aqueles fagulhos que chegavam. Depois veio o trem elétrico, já melhorou e muito, mas esse aqui é o metrô, né? Esse aqui é um trem que realmente todos nós queremos para todos os nossos trabalhadores, para toda a nossa população, fazendo com que a Mogi das Cruzes seja interligada com São Paulo em uma via rápida, expressa, onde as pessoas possam fazer compras em São Paulo com maior tranquilidade e retornar à nossa cidade, não utilizando mais as nossas rodovias, que hoje estão perigosas de grande passagem e com um volume muito grande de veículos. Naquela época que você andava de trem, também tinha Litorina, tinha Expresso, a qualidade era um pouco melhor, né? Litorina, tinha o trem Alvorada, o trem Alvorada tinha inclusive uma parte que servia como... Era uma copa, né? Cafézinho, você tomava um suco e tal, que você saia correndo de casa, ia para São Paulo, ali você já aproveitava para tomar uma refeição e poder trabalhar. Era um trem muito gostoso. Nós tínhamos também aquele trem Veracruz, o Santa Cruz, trem de aço que passava por Mogi das Cruzes e ia até a cidade do Rio de Janeiro. Isso a gente fica com muitas saudades, né? Porque era um trem realmente de primeira linha, que transportava as pessoas com a maior comodidade possível. Nós tínhamos também o trem Leito, você lembra qual é isso? O trem Leito, né? Eu viajei muito no trem Leito para o Rio de Janeiro, deitava-se aqui e acordava no Rio de Janeiro. Era uma tranquilidade, isso aí nos dá muita saudade. Mas a conquista de hoje, essa realmente vai entrar para a nossa história, né? Essa conquista, ela vai marcar uma época na cidade de Mogi das Cruzes. E nós ficamos muito felizes, concordemos ter participado desta reivindicação da nossa população.